E hoje é o segundo dia do Congresso Mercado Global de Carbono, que é realizado no Rio de Janeiro. A repórter Cláudia Boiunga está no evento e tem mais informações pra gente. Cláudia, bom dia pra você. Bom dia, Natália. Bom dia a todos. Quem virá o evento hoje é o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele chega aqui no Jardim Botânico no fim da manhã, vai visitar um instituto de pesquisas do Jardim Botânico e tem em seguida um almoço com participantes. O Congresso começa hoje às 10 horas da manhã. Quem fala na primeira palestra é o ministro das Relações Exteriores, Carlos França, e também o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite. A programação de hoje tem painéis sobre diversos eventos com foco em sustentabilidade, como a descarbonização no setor de óleo e gás, agroindústria e meio ambiente e energia eólica. Eu acompanhei ontem, o primeiro dia do evento, que teve a participação de representantes do governo federal, da sociedade civil e de empresários. Vamos ver a reportagem. O Brasil como potência verde e energética foi um dos destaques da fala do ministro da Economia, Paulo Guedes. O Brasil é uma potência verde, uma potência energética e uma potência alimentar. Essa ficha caiu no mundo. Mediante os nossos esforços, nós temos tentado construir isso há algum tempo e o trabalho é longo. O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, ressaltou a importância da redução de emissão de carbono e das iniciativas inovadoras que levam a esse objetivo. O papel principal dos bancos brasileiros, e não só do Banco do Brasil, é ajudar os seus clientes nesse período de transição. Nós podemos apoiá-los com financiamentos, para que eles possam renovar seus parques fabriz, buscar uma produção com menos poluição, com menos efeito gás estufa, mas também podemos assessorá-los nesse processo de transformação. Já o presidente da Petrobras, José Mauro Ferreira Coelho, falou das ações da empresa focadas em sustentabilidade. Temos aí um compromisso de reduzir todas as nossas emissões totais em 25% até o ano de 2030. Um outro ponto importante, que é bom ressaltar, são as ações da Petrobras em relação aos biocombustíveis avançados, que tendem a reduzir a pegada de carbono também. Nos três dias de Congresso, o gabinete do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, foi transferido aqui para o Jardim Botânico. Assim, ele pretende manter a agenda de reuniões com diversos setores do mercado e avançar na criação de políticas pelo desenvolvimento sustentável.